Olá, queridos alunos! Estão preparados para mais uma aula de ciências aqui com o professor Alain Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo que eu tenho para a aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa aula de ciências é na modalidade EJA, é uma aula específica voltada para o pessoal do sétimo ano. Então, você que é do sétimo ano não pode perder essa aula por nada, certo? Vamos ver qual o conteúdo? Bem, pessoal, nosso conteúdo de hoje é o tratamento da água, certo? Um tema muito importante. Por quê? Porque água é vida. Necessitamos de água para viver. Pois bem, pessoal, o tratamento de água é um longo processo de transformação pelo qual a água passa, até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função colateral, ou seja, independente se você vai bebê-la, usar para cozinhar, independente. Assim, depois de captada nos rios, barragens ou em poços, a água é levada para uma estação de tratamento, onde passa por várias etapas que será mais complexo, dependendo das impurezas existentes na água. Ou seja, se a água for um pouco mais limpa, o processo pode ser mais rápido. Se a água for um pouco mais suja, vai demorar mais um pouco. A complexidade do tratamento depende um pouco das impurezas da água, certo? Agora, pessoal, vamos ver as etapas de tratamento da água, certo? O tratamento de água é feito por químicos, biólogos ou outros profissionais de áreas laboratoriais que surgem via várias etapas a saber. Pois bem, pessoal, segue as seguintes etapas. A primeira etapa é a oxidação. Professor, como assim é a oxidação? Bem, pessoal, a primeira etapa do processo é misturar cloro na água para oxidar os metais presentes, principalmente o ferro e o meganês, que se apresentam dissolvidos na água, certo? O meu passo é tirar esses camaradas aí que foram dissolvidos na água. Ele pode ser prejudicial para o nosso organismo. Segundo passo, pessoal, segundo passo é a coagulação e floculação. A água é misturada com um sulfato de alumínio, um coagulante, que possui propriedades que ajudam a formar flocos gelatinosos, que vai servir para unir as impurezas e facilitar sua remoção, ou seja, a retirada das impurezas. A floculação, pessoal, irá agitar a água com a ajuda de pás giratórias, certo? Algumas pás giratórias vão estar girando para fazer o quê? Para agitar a água, para poder formar essas partes gelatinosas, para poder retirar as impurezas da água. Terceiro passo, pessoal, é a descentração, certo? Nessa etapa, a água passa lentamente pelos decandores, ou seja, ela vai permanecendo assim de duas a três horas. Esse processo facilita que os flocos de empresa se depositem no fundo do decanto. Quarto processo, pessoal, é a filtração. Filtração é um processinho um pouco conhecido, certo? Pois bem, pessoal, após passar pelos decantadores, a água vai para os filtros, onde são retiradas as impurezas que permanecem na água. Os filtros são formados por camadas de carvão ativada, que retira o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas, por areia que filtra as impurezas restantes, e por cascaio que tem a função de sustentar a areia e o carvão. Quinto processo, pessoal, quinto processo é a desinfecção, certo? O cloro é usado para a destruição de micro-organismos presentes na água. A ozonização e a exposição à irradiação ultravioleta também podem ser usados nesse processo. Vamos agora, pessoal, ver o sexto, sétimo e o oitavo processo. Pois bem, pessoal, o sexto processo é a floretação, certo? Pois, depois de ser frutada, a água já está potável. Nessa etapa é adicionada cloro e o flúor para a prevenção de cáries. Sétimo, pessoal, sétimo é a correção de pH. Nessa etapa, pessoal, se necessário, é adicionado mascal hidratado para a correção de pH. E agora, pessoal, temos o oitavo, certo? O oitavo é o ortopolifosfato de sódio. O oitavo é acrescentado na última etapa para proteger a tubulação contra a corroção e a oxidação. Conclusão, pessoal. Por fim, a água está pronta para o consumo, permanecendo armazenada em reservatórios fechados e impermeabilizados, por então ser distribuída para a população. O complemento de tudo esse processo é um trabalho contínuo de conservação e vigilância, com a tomada de amostras em diversos pontos dos sistemas e análises físicas, químicas e biológicas, para garantir a qualidade sanitária da água a ser consumida. Bem, pessoal, agora para apimentar um pouco a aula, trago esse desafio, certo? Pois bem, pessoal, associe as etapas do processo utilizados nas estações de tratamento de água com o procedimento característico. Aqui está, pessoal, olha, os procedimentos, certo? E aqui agora vocês vão adicionar cada etapa a cada característica. Olha, a filtração é a adição de cloro para eliminar os germes. E aí, se for, você coloca um aqui. Se não for, vai ler aqui e ver qual que se encaixa em cada um deles aqui e coloca entre parênteses. Tranquilo? E agora, pessoal, uma atividade para vocês, certo? Aqui, pessoal, no link da descrição, olha, vai ter o nome atividade. Na frente estará este link aí, olha, certo? Clicando nesse link aí, vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vocês vão ter um formulário de questões, de múltiplas escolhas. Responde essas questões aí. Assim, responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Certo, pessoal? E agora, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão de Albert Einstein para vocês. Olha, se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta. Não as pessoas, nem as coisas. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri